Nesse vídeo tutorial eu vou te mostrar uma forma rápida e fácil para você fechar os olhos do bebê. Olá pessoal, por aqui Gustavo Souza. Sabe aquele bebê que está com sono leve e não fecha completamente os olhos na hora do ensaio newborn? Ou então você fez tudo certo, mas na hora do clique ele dorme, só que com os olhos um pouquinho abertos? Ó, vou deixar claro aqui, se o bebê tiver com os olhos muito abertos, pode ser que não fique natural, porque a gente vai fazer uma manipulação de imagem no Photoshop. Vem agora pelo meu computador que eu vou te passar o passo a passo para você fazer tudo isso sem enrolação. Uou, vamos aqui para a prática. Em primeiro lugar eu quero falar sobre qual Photoshop que eu estou usando, que é a versão 22.4.1, aqui em português, super atualizado. O que a gente vai ter que fazer agora? Vamos ter que selecionar, pegar uma ferramenta de seleção. Eu vou usar essa ferramenta aqui, olha, que é a ferramenta de correção, porque ela deixa eu usar assim de forma bem livre, né? Eu gosto dessa ferramenta para selecionar. Então agora a gente vai ter que fazer o seguinte, depois que fez isso, criar uma máscara, para isso a gente tem que criar uma camada, uma forma bem simples aqui, tá? Cola em mim, vem aqui comigo, Ctrl-C, Ctrl-V. Faz isso, seleciona Ctrl-C, Ctrl-V e ele virou uma camada. Agora se você apertar a tecla V, então clicar aqui nessa daqui, ó, você vai pegar essa camada, isso aqui, olha, e arrastar para cá. Por que você tem que colocar aqui? Porque você tem que ver o olhinho do bebê no que você está trabalhando, no que você está mexendo, porque se coloca aqui, você não consegue ver direito, tá bom? Agora você vai, agora é muito simples, você vai usar essa máscara. Sabe essa bandeirinha do Japão? Tem uma bandeirinha do Japão, clica aqui, olha, o que você fez aqui? Você está criando aqui uma máscara nessa camada 1. Agora você vai pegar a ferramenta, né? Essa, a ferramenta pincel, tecla de atalho B, né? Ou então você clica aqui em pincel e aqui é dica, ó, cuidado. Aqui tem que ficar para cima, né? Sabe por quê? Porque o pixel, se é relacionado em preto, ele vai usar para apagar essa máscara aqui dessa camada, ó. Você apaga aqui. Então, por que você vai ter que apagar? Você vai pegar toda essa parte que está de baixo e a pálpebra que está de cima, você volta. Então, vamos apagar. Vamos apagar aqui bem certinho, com bastante cuidado. Aqui, mais um pouquinho. Aí. Beleza, apaguei essa parte daqui. Agora, vamos pegar a tecla V, né? E mover para cá. Movi, voltei para cá. Agora, você vai pegar a tecla de atalho, Command ou Ctrl T. Ctrl T, tá? Pega agora, isso aqui chama uma ferramenta de transformação, né? Agora, você vai clicar aqui no botão direito do mouse e vai clicar em deformar. Nas versões em português, está escrito Wrap. Aqui, tá? Ó, deformar. Simplesmente, como não passa de mágica, você puxa o olhinho para baixo. Só isso. Se você quiser dar um ajustezinho aqui, uma mexidinha ali, mas é só isso. Simples assim. Ó, baixei. Tecla Enter. Ó, o antes e depois. Antes e depois. Fica super natural. Obrigado, pessoal. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito, deixa aquele like. Vai no meu Instagram, que está recheado de dicas diferentes das que eu posto aqui no YouTube. Fica comigo. Siga o seu coração. Tchau, tchau.